As goteiras no saguão de embarque do terminal causadas pelas chuvas da madrugada só comprovam a importância destas assinaturas para Florianópolis e para os quase 10 mil usuários que circulam no Rita Maria todos os dias. O projeto de reforma prevê impermeabilização do telhado e recuperação das estruturas da cobertura e do subsolo. Desde 1981, quando a rodoviária foi inaugurada, ela nunca passou por uma grande reforma. Sempre foram feitos apenas reparos emergenciais, o que hoje não é mais suficiente. Agora o governo do estado pretende em até um ano concluir a reforma e devolver para Florianópolis a beleza e o charme de um dos cartões de visita esquecido pela falta de infraestrutura. É uma obra que tem muita complexidade técnica, por isso o projeto foi um projeto demorado, mas bem profundo e com esse investimento nós vamos ter uma rodoviária bem moderna, bem equipada e bem segura. O edital de licitação está assinado, porém máquinas trabalhando somente daqui a 120 dias, depois que todos os prazos se esgotarem. Cerca de 3 milhões de anos de visitantes, de catarinenses, de brasileiros e até do exterior que vem aqui. Então, portanto, eu considero fundamental que o povo que viaja de ônibus também seja bem tratado. Desde junho do ano passado, logo após um laudo dos bombeiros apontando uma série de problemas na segurança contra incêndios, o DETER vinha dando prazos para uma possível reforma que nunca saiu do papel. Agora, com a presença de um governador na rodoviária, o que para muitos comerciantes é uma cena inédita, a expectativa é bastante positiva. Depois de tantos anúncios, tantas promessas, tantas vezes dito que a licitação já estava pronta, hoje parece que nós estamos vendo a assinatura da autorização feita pelo governo e não tem por que não acreditar.